Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Observatório do E-Commerce Brasil, dando sequência àquela série de entrevistas que nós estamos fazendo para celebrar os 20 anos do e-commerce no Brasil. A primeira foi o Marcelo Ribeiro, que terminou fazendo uma pergunta. Hoje, dando uma sequência, nós estamos aqui com o Fábio Bonfá. Bonfá, seja bem-vindo. Prazer em receber você nesse programa. Eu estou super feliz. E o Marcelo te deixou uma pergunta. Que a pergunta era, o que você, um gestor, que já está aí há 13 anos, atuando no varejo online, o que você faz hoje para agregar valor no dia a dia com a sua equipe? Uma boa pergunta. Eu acho que, enfim, uma ótima pergunta e eu tenho uma resposta que eu acho que é bastante bacana do ponto de vista, porque como o Marcelo falou, eu também me faço essa pergunta sempre e eu acho que a resposta é baseada mais ou menos em três grandes pontos, tá? Porque realmente é muito difícil agregar para essa juventude que está entrando aí. O pessoal tem muita informação, tem muito novas ferramentas e como o Marcelo falou também na entrevista dele, eu concordo 100%, para a gente sempre foi muito produto, preço, canal de divulgação. E o pessoal hoje tem muita informação, mas eu me apoio em três grandes pontos. Eu acho que o que eu consigo agregar para o meu time, que ainda é muito jovem, acho que o primeiro ponto é liderança, e depois eu vou explicar um pouquinho mais cada um dos pontos, mas liderança, educação e suporte. É quase um pouco paternalista o que eu estou dizendo, e não é por causa do meu momento, que o meu filho nasceu há 52 dias. Parabéns! Mas é pouco nisso, sabe? Porque liderança significa o quê? A gente dá o exemplo, tá? Porque a geração mais nova, a gente percebe, principalmente no e-commerce, porque é um negócio que cresce muito rápido, é muito difícil você manter as pessoas motivadas para não querer ter as coisas muito no imediatismo, sabe? Para falar para um profissional jovem hoje, muito bom, que ele vai ter que esperar mais de um ano, por exemplo, às vezes para ter uma próxima promoção, um próximo passo, é difícil. Às vezes a gente acaba desmotivando e perdendo esse profissional. Então, a gente tem que dar muito exemplo e ajudá-los a ter calma, não tentar dar um passo maior que a perna, porque isso acaba acontecendo. Então, acontece, às vezes, a gente perdeu um ótimo profissional, sabe, uma estrela por causa da pressa, porque uma fase é diferente da outra, sabe? Você pode ser uma estrela em um determinado nível e ser um desastre no próximo. E acho que o que a gente consegue agregar é olhar um pouco mais amplo e falar, putz, cara, um próximo passo vai destruir esse cara, entendeu? Tem que saber identificar o momento certo. Exato. Então, acho que isso é muito difícil, mas eu acho que a gente, os mais velhos, hoje conseguimos agregar isso. E a educação? O que você chama de educação? A parte da educação e a parte da liderança é a questão do exemplo também, porque eu acho que, como eu já disse algumas vezes, acho que ninguém, no nosso business não existe o modelo do chefe fechado numa sala. Eu acho que a gente tem que estar sempre muito próximo. É, distante, que não se fala, não vê, só passa. Se você está com a galera da logística, você tem que estar olhando como faz o picking para ver se identifica alguma coisa que você já viu no passado para ajudar a melhorar. Se você está no comercial, você tem que estar visitando o fornecedor. Enfim, é muita participação, porque é o único modelo que eu acho que funciona com uma geração tão inteligente e tão rápida e jovem que a gente está lidando hoje. A segunda questão da educação, aí sim é a questão do varejo, meu. Eu comecei no e-commerce, acho que depois você vai querer até falar sobre isso, mas quando eu comecei no e-commerce, eu não sabia que era e-commerce. Eu comecei no varejo, eu não sabia, eu nunca tinha trabalhado nem no varejo, ou tinha uma pequena experiência com varejo, mas eu estava entrando numa loja, não era no e-commerce, sabe? Então, a minha maior preocupação, e eu falava com os profissionais na época que trabalhavam comigo no submarino, era, pô, eu tenho que estar atrás de sortimentos, eu tenho que estar atrás de melhor preço, eu tenho que estar atrás dos melhores produtos, da melhor negociação de margem, da melhor prazo de pagamento, sabe? Da melhor exposição, detalhadamente ler cada uma das descrições dos produtos que eu estava vendendo, porque esquecer uma descrição pode significar metade da venda perdida. Então, assim, naquele momento eu não sabia que era e-commerce, eu estava pensando mais que eu estava num varejo, né? E hoje, o profissional que entra hoje no e-commerce, ele já vem nesse glamour, que é esse novo canal, né? Que é o e-commerce, e acaba esquecendo um pouco do varejo. Então, quando eu digo de educação, é, eu, nas nossas reuniões, principalmente, quando se fala de comercial, ou então até pra empresa inteira aqui na Prival, a gente fala muito que a gente não deixa de ser uma loja. O que é loja? Loja é produto e é serviço. Só isso. Produto, preço, serviço. Só produto, preço, serviço. Então, isso é educação, porque às vezes o cara que acha que vai entrar aqui e sentir um ambiente que ele vê em filme ou em livros sobre os cases da Apple, do Facebook, do Google e tal, que o negócio... Trabalha pouco, tem muito glamour? É, na verdade, não é trabalho pouco. Sabe que trabalha muito, mas aquela alegria, só o mundo das ideias, da criatividade, tudo acontece rápido. Só que não pode esquecer que se não está na mesa de negociação com o fornecedor e negociando preço e produto, não vai vender, não vai crescer, não vai dar lucro. Então, a gente educa muito em ferramentas de melhor negociação, como se comportar em reunião, estratégia de entrada e saída de negociação, estratégia de gestão de estoque, enfim. Então, essa parte da educação é muito importante hoje para o pessoal mais novo. É essencial. Ninguém vem pensando em, porra, eu quero vender 18 mil pares de calçadas. O cara quer saber do ROI, da visita e tal, entendeu? E a equipe comercial tem que saber muito mais de produto do que disso. É verdade, é verdade. E o seu terceiro pilar? E o meu terceiro pilar é o suporte, que eu acho que é a parte do paternalismo, que é ajudá-los. Porque, às vezes, você... Muito parecido com o primeiro ponto, a pessoa quer crescer tão rápido e não consegue. Você vira quase que um mentor na hora de orientar no processo e na carreira desse jovem. Tanto para o cara que está frustrado porque não conseguiu crescer ainda, quanto para que ele cresceu muito rápido. Sim. Porque se a gente pode aproveitar de algo, da nossa experiência, é que as pessoas nos escutam. Então, às vezes, você pode pegar na mão de alguém e falar, meu, baixa a bola. Entendeu? Menos porque não é por aí. Ou então, às vezes, a gente recebe... Pede para conversar, que na minha empresa ou alguém que já trabalhou comigo, um telefone é... Pô, o que você acha disso? Sabe? Então, a gente acaba sendo um pouco de suporte para as pessoas. Verdade. E no final, a gente tem também que dizer que é algo que nós não tínhamos naquela época. Depois a gente pode até falar, até porque é outra cabeça, minha cabeça de hoje. É diferente da minha cabeça de 13 anos atrás. Mas é que tudo vai dar certo. Entendeu? A gente não sabia naquela época se... Eu não sabia, né? Não. E hoje a gente fala, pô, calma, sabe? Respira. Respira. Respira porque vai dar certo. Eu falo com as pessoas lá, eu entendo esse conflito de geração, essa pressa. E, às vezes, eu falo assim, respira, bebe água e vai dormir. Amanhã a gente conversa. E aí você tem que aprender a fazer esse exercício diário. Eu vou usar um exemplo de hoje aqui na Privalha, né? Hoje mesmo, não é brincadeira. Hoje, hoje. A gente fez uma promoção de uma pessoa para gerente que ficou três anos como comprador e virou gerente hoje. E uma outra pessoa que havia sido promovida há um ano e meio atrás, ele falou um negócio que eu achei muito legal, que ele vem na indústria. Ele falou, pô, eu fiquei quatro anos na indústria e eu nunca recebi uma promoção. E aqui na Privalha eu fiquei um ano e meio entregando resultado e já fui promovido. E agora esse rapaz com três anos foi promovido. Ou seja, são um ano e meio, três anos. Ninguém está falando em três meses. Tem que ter calma. Você tem o processo de maturação. Tem muita entrega, tem muita maturação. Tem a questão da liderança. Você tem que se provar como líder e não só como resultado. Às vezes, lá, você bate todas as metas. Mas será que você é... É bom de relacionamento. É bom de relacionamento. Será que você é, como se diz, referência para as pessoas que estão ao seu lado? Porque, então, você promove uma pessoa que entrega tudo, mas ela não é referência. Ou ela é derrubada ou todos os outros saem. É verdade. É verdade. Então, tem muita coisa. É construído. E eu acho que, respondendo a pergunta, eu acho que a gente tem que ter muito fundamentado desses três pontos de liderar, pelo exemplo, educar o varejo, loja. Somos uma loja. Então, é serviço, produto e preço. E, no final, dar suporte para as dúvidas e fazer com que... E, no final, não tem na pergunta, mas eu falo. E a gente aprende pra caramba. Porque, meu, tem muita coisa que eu não sei de hoje, né? Que está fazendo junto com a... Nossa responsável pelo marketing aqui. Eu aprendo todas as vezes com ela sobre a... A gente tem um case mobile sensacional no Brasil e no mundo, a Pivalha. Mas, no Brasil, a gente é líder nisso. E eu pergunto, porra, como é que eu posso vender mais da metade da minha venda pelos smartphones? Cara, isso é impressionante. Tipo, é a mesma coisa. Eu acho que o pessoal do varejo físico, quando me contratava, ou nos contratava para implementar os e-commerce, falou assim, como é que eu posso estar vendendo pela internet isso? E hoje eu me faço a mesma pergunta. Eu sou... Olha e falo, como é que eu vendo isso por telefone? Por telefone. Entendeu? Pelo smartphone. Outra pergunta. E eu fico pensando, será que eu vou ter um dia um gerente de canal mobile dentro do e-commerce? Que é um canal dentro do canal? Que antes você tinha o contrário. É. Vamos falar um pouquinho agora da sua origem para a sua percepção. Você já deu aqui vários insights. É. Você é de onde do Brasil? Sou de Campinas. De Campinas. Que categoria você cuidava lá no submarino? Isso. Isso. Que categoria você cuidava lá? Eu comecei com... Eu comecei com livros, né? Que era uma categoria importantíssima do e-commerce no começo. Todo mundo sabe que tudo começou com livro. Verdade. Então eu comecei com livro, apesar de ler pouco na época e aprendi que ler era importante e acabei gostando de ler naquela época, mas vendia livro. Eu comprava e vendia livro pela internet. E com o tempo eu fui adquirindo outras categorias, todas essas, do que a gente chamava na época de giro, né? Tá. Porque tinha giro alto, né? Então eu ficava com CDs, com DVDs, depois com brinquedos e assim foi. Você foi... Conforme foi ampliando as categorias ofertadas na loja, você foi... Conforme eu fui crescendo também, né? Então eu fui tendo outras categorias. Mas aí no final a gente meio que se especializou lá o Marcelo, que fez entrevista antes com a parte de duráveis, né? Eletrônicos e informática e tal. E eu com a parte de giro, que tinha livro, CD, DVD. Então no final a gente falava, né? Que eu entregava pedido e produto e ele faturamento, entendeu? Então a gente dividia isso. Bom, sabe, no decorrer da tua trajetória, nesses 13 anos, você foi, saiu de uma loja submarina, por exemplo, que era totalmente online. Sim. E você veio pra operações, que hoje o pessoal vai dizer uma palavrinha nova, que era multicanal. Isso. Como é que era essa coisa de explicar pras pessoas, naquela época, essa importância da integração dos canais? Como é que você enxerga isso hoje? Bom, vamos lá. Naquela época, a gente nem falava da integração dos canais, né? Porque o que eu acredito e foi o que a gente, quando eu digo a gente, porque foram várias pessoas que saíram pra montar esses e-commerce dentro dos varejos, a gente no começo a gente tinha que separar os canais. Era um pouco louco de dizer. Porque se você não separa no começo, o tamanho da operação de varejo sufoca o online, o comércio eletrônico que estava sendo implantado. Então, a grande briga sempre foi essa, provar pra, naquela época, bastante jovem ainda, um pouco mais velho do que na época que eu entrei no Subarino, mas ainda muito jovem, pra grandes operações de varejo, com pessoas muito experimentadas no varejo, um jovem chegar e falar assim, bom, a partir de agora, eu vou ter uma equipe de compra separada, porque o mix é diferente, o jeito que eu trato o produto e o preço é diferente, a operação de logística tem que ser separada e naquela momento, todo mundo falava, né? Não, mas a sinergia é importante. Só que naquele momento, a sinergia matava o canal. Olha! Então, você consegue fazer sinergia quando duas coisas grandes se ajudam. Agora, quando uma coisa é muito pequena e muito diferente, o grande mata. Sim. O pequeno, então... E a cultura ajuda a matar o resto. Exato, e a cultura também era muito diferente, entendeu? O imediatismo do e-commerce existe de maneira diferente do que o da loja física. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, tudo isso aí fez com que nós que fomos implementar essas operações de e-commerce em grandes religiças, era uma verdadeira batalha, era uma coisa um pouco pessoal mesmo. De ver evangelista todo dia. Exatamente, era acreditar que, pô, como que eu saio de um submarino.com que era 100% e-commerce e venho para uma operação do tamanho desse grande varejista e esse grande varejista vende um décimo do que o submarino vendia. Uma grande oportunidade na frente de fazer esse negócio crescer 15 vezes em pouquíssimo tempo, entendeu? Tinha que convencer área por área de tudo que ia fazer. Exato, então virava quase que pessoal, porque você falava assim, pô, eu sou um gestor de canal dentro de uma empresa grande que quer que eu cresça, só que a hora que eu falo que eu posso crescer 15 vezes, ninguém me dá o que eu quero. E que às vezes não entendia até o que você estava falando. Então, na verdade, nesse momento não era muito ninguém me dá o que eu quero, eu tinha que ir lá e pegar. Pegar. Eu ia lá e fazia. Entendeu? Depois quando eu vi os números é que eu olhava para você de um jeito diferente. Exato, e aí sempre com aquele filho na barriga, porque você falava assim, cara, eu comprei tantas brigas agora que se não der muito certo, eu estou muito mais do que na rua. Entendeu? Entendi. E graças a Deus e a trabalho para burro, a gente acertou mais do que errou e a gente conseguiu construir o que tem, né? Então hoje você vê, tem Nova.com que saiu de uma operação, de duas, né? Operações físicas. Tem a MáquinaDeVendas.com que saiu de uma grande operação física. Tem a Centauro.com que saiu de uma operação física. Tem inúmeras, Magazine.com que saiu... Walmart.com. Walmart.com que, porra, é uma empresa gigantesca separada mundialmente no Walmart. Enfim. E aí o que acontece é que hoje, né, é como se fosse um negócio assim, né? Você separa para crescer e agora as coisas convergem. Mas vão convergir apenas no que é interessante para os dois canais. Então, compre no site, troque na loja, compre no site, busque na loja, sabe? Tem que fazer sentido para o cliente e para as empresas. Faz sentido, porque agora consegue os dois, um ajuda o outro. É verdade. Bom, falar lá atrás, você explicando para os seus amigos 13 anos atrás, era difícil você falar que você ia sair... Marcelo, ele já foi, saiu do banco e foi montar uma operação. Você saiu de onde para o submarino? Eu comecei a trabalhar no que então era no Hopi Hari. Só que naquela época que eu entrei no Hopi Hari não existia nada. Era um campo deserto de mato. Fui contratado lá só porque eu tinha vontade de trabalhar, era perto de Campinas. E eu tinha conhecimento bastante bom de inglês e como eu ia ter um monte de americano lá implantando, eu fui contratado com um grupo de estagiários, trainees, para fazer o desenho das operações do então parque, que viria a ser um parque. Dei sorte porque só trabalhei com gente muito, muito, muito boa nessa implantação, que era todo o pessoal que era um investimento do grupo GP, do fundo de investimentos GP. Então só tinha gente muito boa trabalhando lá, desde consultorias muito boas até os profissionais, que me ensinaram muito da cultura GP de fazer os negócios, de estruturar os negócios. E eu sem querer, de novo, eu não sabia que eu estava aprendendo. Eu dei sorte de estar lá. E fiquei lá por quatro anos da minha vida. Gostei muito até a inauguração. De primeira inauguração eu fui... E a cultura desse fundo é uma cultura onde se você entrega resultados, você vai crescendo muito rápido. Então em dois anos eu era gerente geral de marketing, você entendeu? Com 23 anos, mais ou menos, assim. E só que, como todo jovem, eu tinha conflitos emocionais. Eu falava, pô, amo aqui, mas será que eu vou querer continuar aqui para sempre? E aqui para sempre significava aqui Hopi Hari e aqui Campinas também. E um grande amigo meu que entrou comigo no Hopi Hari, já havia saído do Hopi Hari e ido para o submarino. Olha! Que também era da AGP Investimentos. Enfim, só por um acaso, não tinha nada a ver, uma coisa com a outra, mas era da AGP Investimentos. Ou seja, método de trabalho, filosofia muito parecida. E um dia ele me ligou e falou, cara, tem uma vaga aqui no comercial que eu acho que você pode se encaixar. Você está afim de mudar para São Paulo? Eu de verdade falei assim, estou afim de mudar para São Paulo. Tudo que ele falou do resto não me importava. Aí eu fui, fiz as entrevistas, passei, fui contratado por um salário muito parecido com o que eu ganhava no Hopi Hari, só que eu morava em casa. Ou seja, eu troquei para ganhar menos, porque eu tive que pagar aluguel aqui e tal. Mas foi assim que eu entrei, sem querer. Sem querer, não foi assim, eu vou para a gente trabalhar. Não, totalmente sem querer. E eu também vou te falar, não vou te falar que eu tinha visão que isso ia ser um negócio legal. É isso que eu ia perguntar. Eu não tinha nada de visão disso, nada, zero. Nenhuma? Eu fui porque eu falei assim, eu quero trabalhar numa empresa que não seja o Hopi Hari, porque eu já tinha ficado muito tempo lá e era um business de parque de diversões que eu falei, restrito. Então eu quero ir para uma área comercial e tal e o submarino acabou sendo isso. E quando eu entrei lá, foi apaixonante, porque eu encontrei de novo só gente muito boa, sabe? Eu falava, pô, como é que eu vou conseguir me equiparar com esse pessoal que está aqui? Todos muito jovens, uma informalidade parecida com a do Hopi Hari, que me fez me sentir bastante em casa. E foi uma vitória atrás da outra, apesar de muito trabalho, sabe? A gente virava à noite, a gente, sabe? Era muito tenso, porque era muito comercial. De online só tinha o site? Sim, de online só o site. O site ou o nós, né? Porque a gente estava sempre acordado pensando na venda e tal. Como é que ia ser feito? E uma dinâmica muito legal, mas acho que assim, mais do que a dinâmica, tudo, mas as pessoas, porra. Faz toda a diferença. Total. Faz toda a diferença. É um grupo que assim, todas as pessoas que eu cruzei no submarino, principalmente, depois também, mas o submarino, são até hoje, parece primos que eu tenho de data. Uns que são mais próximos, outros que são mais distantes, mas qualquer um me liga, ah, pô, e aí quanto tempo? Faz, tipo, 10 anos que a gente não se fala, a gente... Tem a mesma linguagem, continua uma conversa como se estivesse parado. E aí tudo foi acontecendo, né, Gigi? E o engraçado dessa coisa que eu estou percebendo com essa série de entrevistas, só para complementar o que o Bonfá está dizendo, são empresas concorrentes às vezes. Mas esse respeito, essa parceria, eu diria até uma certa amizade, eu acho, permaneceu ao longo desses anos. Nossa, aí tem carinho, tem respeito e tem até uma certa, como é que eu vou dizer, admiração um pelo outro e o trabalho do que foi conquistado ao longo desses anos. E aí eu vou fazer a nossa penúltima pergunta, que é assim, quando você entendeu mais ou menos, já estava na operação física, por exemplo, integrando ao longo dos seus anos, você viu, olha, esse negócio tem futuro. O que você não sabia lá? Alguma estratégia ou coisa que você usou lá no passado, você continua usando hoje? Ou que não existe? Não, acho que... Primeiro, eu entendi que era uma oportunidade muito bacana. A gente, no submarino mesmo, a gente começou a perceber que era um negócio que tinha um tamanho gigantesco, né? Era um negócio que ia se tornar grande. Só que quando eu saí do submarino, que eu comecei a perceber a oportunidade que estava aparecendo na frente. Porque era um negócio que eu falei assim, tem muita coisa que pode ser feita ainda e não vai ser, por exemplo, o que eu pensava, o e-commerce no Brasil não vai ser só as coisas americanas, óbvio, exato. Vai ter muita coisa, entendeu? Que é a realidade que a gente tem hoje. Entendeu? E isso era só olhar um pouco pra fora também, né? O e-commerce nos Estados Unidos já era bastante mais... Sim, sim. Mas estratégia, Vivi, eu acho que é a mesma estratégia que eu aprendi no submarino e até antes. Eu acho que a estratégia, pode ser clichêzão, mas é o que é, que é, meu, trabalhar muito, entendeu? Você tem que trabalhar muito próximo das coisas, porque então elas não acontecem, entendeu? E-commerce por natureza, não tem nenhum deles que eu tenha trabalhado, porque os processos são todos assim, de uma maneira que você pode ficar 30 dias de férias tranquilo, que tudo vai dar certo, porque não vai. Entendeu? É muito dinâmico. Então você tem que fazer permear até a última pessoa de que cada dia, se eu tenho 15 ou 2 indicadores pra gerenciar, é que eu tenho que gerenciar todos os dias sem parar, porque então o negócio não acontece mesmo. Verdade. Entendeu? Eu nunca trabalhei em lugar nenhum que se fosse diferente, isso pode ser uma sorte. Sim. Por exemplo, o Hopi Hard foi do zero, o Subarino era também uma... Empresa em construção. Empresa em construção. Então eu não posso dizer como é trabalhar numa empresa super mega estabelecida, entendeu? Pronta. Não sei, mas eu acredito que existem empresas que você fala, pô, o processo é esse, faz 50 anos, você só precisa estar ali pra fazer acontecer, sabe? No e-commerce você tem que arregaçar a manga, seja você o diretor geral, ou o comprador, ou o analista, ou assistente, e fazer junto igual. Obviamente a responsabilidade só aumenta, né? Porque você tem que dar um exemplo, você tem que ensinar, você tem que dar suporte. Verdade, verdade. Então as coisas não acontecem. Então a estratégia mesmo é essa. Existem estratégias técnicas de verificação de sortimento. Sim, 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 mas a tecnologia vai mudando, né? Assim que você fez. Bom, para a gente encerrar da mesma linha do Marcelo, eu queria que você deixasse a pergunta para a nossa próxima entrevista. Que pergunta você fará? Eu vou fazer uma pergunta para a gente, a gente falou bastante de passado, acho que o Marcelo falou do passado, eu também estou falando bastante. Eu vou querer mudar um pouco o tom e perguntar para esse próximo profissional, qual o palpite dele, a visão que ele tem para os próximos 15, 20 anos, sabe? Vai mudar muita coisa, a dinâmica continuará a mesma, o que ele acha, qual a visão para o futuro. Ok. Muito obrigada, Bofá. Obrigado, obrigado. Foi um prazer. A gente fica por aqui. Até o próximo Observatório e Comércio Brasil. Até mais. Até mais. Até mais. O que é isso?